O que vai acontecer no novo episódio de O Mar no Meu Coração? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Embora Liam esteja perto o suficiente para chegar à sua família, ele não tem coragem de confrontá-los. Denise tem certeza de que o viu lá fora, mas não consegue convencer ninguém. Ao receber da polícia a notícia de que Liam está hospedado em um hotel, ela tem certeza de que ele está escondido em algum lugar. Mira fica muito feliz ao saber que Denise esqueceu do marido, mas não consegue explicar que não é casada por causa da promessa que fez adiar. Sebnen alivia a dor da partida de Liam para Istambul, fingindo que ela teve um aborto espontâneo por tristeza, e recebe a promessa de acabar com o passado. Fikri tenta esmagar Denise usando isso como desculpa, assim como coloca pai e filho um contra o outro ao dizer que Mustafa está brigando com os jovens do bairro por causa de S. Fikri, que foi duramente rejeitado por Mira, começa a agir em relação a Mira pela primeira vez. Através de Denise Mira, ele recebe uma oferta para administrar o refeitório da fazenda de cavalos. Enquanto Fikri e Uli estão preocupados que a reaproximação entre Denise e Mira não possa mais ser evitada, Uli recebe um trunfo que pode manter Mira longe de Denise. Uma surpresa ruim aguarda Mustafa e S. A descoberta de Ozan traz consigo uma surpresa. Enquanto ela começa a se aproximar de Mustafa, S. dá um passo para trás quando Fijin diz que está apaixonada por ele. Enquanto isso, Fikri não fica ocioso e vira Ibrahim contra S. Ao saber que Ferra ameaçou S, Mustafa faz com que seus punhos falem desta vez. Embora Diyar, que teme a notícia de que seus irmãos virão para Istambul, não consegue nem gostar de se reunir com Serdem, ele respira mais tranquilo com o plano de Elvan. Denis, que deixou o restaurante após vivenciar um incidente desagradável, mantém o ânimo com a amizade e a tensão de Mira, a tensão entre Sebnen e Alian aumenta. Enquanto Sebnen, que percebe que Alian mentiu sobre uma viagem de negócios e adivinha que foi a Istambul para ver sua família, está em pânico, Alian está animado por ser confrontado com sua família depois de meses. Embora a perda de seu bebê por Denis seja bem recebida por Ulya e Sebnen, Mira faz o possível para apoiá-la. Diyar e Serdem finalmente se encontram, mas precisam esconder isso de todos. Embora a tentativa de Fikri e de desorar S seja recebida com grande reação por parte de Ulya, a hostilidade entre Fikri e S atinge seu auge. Apesar dos jogos de Fikri e Fijin, Mustafa conquista o coração de S e eles se tornam surpreendentemente próximos. S estabelece pela primeira vez um relacionamento caloroso com as pessoas de casa. Justamente quando tudo parece estar indo bem, um acontecimento inesperado acorda todos. Denis, que se corresponde com Alian por meio de sua conta falsa nas redes sociais, fica chocado com o que descobre. A reaproximação entre essa e Mustafa motiva Fikri, que não quer perder Mustafa para ela enquanto sua filha ainda estiver lá. Ulya faz alguns gestos para impressionar Mira e Denis. Uma surpresa maravilhosa aguarda Diyar, que é oprimida pelas pressões de Ulya, que descobriu a verdade sobre si mesma, e pelas palavras de Fikri, que não consegue tolerar a reparação entre ela e Denis. Sebnen e Alian têm um grande confronto e Alian recua com a ameaça de que Sebnen abortará seu bebê. Denis, que trabalha com muita dedicação em seu novo emprego, perde o bebê devido ao estresse causado pelo encontro com Alian. Fikri, que Mira e S suspeitam de incriminar Denis, tenta se justificar aos olhos deles, mas descobre o que ela fez. Embora Denis esteja feliz por encontrar um novo emprego, uma hostilidade que não irá embora facilmente comece entre S e Fikri, sobre quem ela faz sérias acusações. A relação entre Denis e sua filha fica tensa quando ela descobre as mentiras de S que continuam se somando. Enquanto ventos frios sopram entre Sebnen e Alian, Alian se comunica com sua filha nas redes sociais com uma conta falsa e é pego por Denis. A estadia de uma noite de Denis sob custódia causa uma ruptura na natureza rude de S, ele se aproxima de sua mãe e de Mustafa. Porém, os acontecimentos desencadeados pelo arranhão do carro que dirige para a escola acarretam consequências que o deixam muito triste. Fikri, que quer ganhar o favor de Mira e quebrar o julgamento sobre ela, faz um favor a Denis mudando de tática. Ulya, por outro lado, ferra Sebnen de uma forma inesperada. Alian, que sente falta da família que deixou para trás e se sente culpado, tenta entrar em contato com Denis. Ulya, que fica triste com o distanciamento entre ela e S, descobre a verdade sobre Mira e Diyar. Fikri, que tem ciúmes de Mira, leva Denis para uma armadilha. Denis e Mira descobrem que Fikri é a fonte da discórdia. Por outro lado, a atitude de Denis esmaga Fikri e ela tem um confronto chocante com Mira. Testemunhando isso, Fijin fica chocado. Diyar escapa por pouco quando as apostas estão prestes a cair sobre ele. Seu preconceito em relação a Denis foi quebrado e ele sentiu remorso. O gelo entre S, Mustafa e Mira começa a derreter. Enquanto Ulya, que está muito zangada com Denis, prepara uma armadilha que vai abalá-la, ela também engana Sebnen, que corre o risco de revelar a verdade. Fikri, que pensa firmemente sobre Denis, muda de tática contra ele e Mira. Justamente quando tudo parece estar indo bem, um acontecimento inesperado que acontece com Denis choca a todos. Além da reação de Mira aos moradores do bairro, a divulgação dos fatos que ela soube por Semile faz com que os moradores do bairro sintam grande arrependimento e vergonha. Vale ressaltar também que houve pessoas presas pelo ataque. Denis, que rejeita terminantemente os pedidos de Mira e Semile para retornar, encontra um acontecimento chocante na casa para onde se muda. S se rebelou contra a situação mais difícil em que se encontrava e teve problemas na escola. Embora seja apenas uma questão de tempo até que ele seja expulso da escola, ele sai dessa situação com uma ajuda que nunca esperava. A paz de Fikri, que está muito perturbada com este regresso, é ainda perturbada pela chegada do seu marido, e o regresso da discórdia que ela causou coloca a sua vida em perigo. Enquanto os moradores do bairro se revoltam com as palavras de Fikri e querem expulsar Denis do bairro, os acontecimentos ficam fora de controle. Mira defende Denis contra a vizinhança. Diyar não poderia ter previsto que as coisas chegariam a este ponto. Embora sinta a pena dos mares, permanece calado pela sua própria paz e segurança e, por outro lado, teme que Mira descubra que ele tem uma parte nesta discórdia. Embora Semile esteja muito chateada com o que aconteceu, Fikri ainda mantém o que disse, apesar de todos os acontecimentos que causou. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.